Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico doutor Cassiano Maia, que também foi eleito vereador de Três Lagoas neste domingo e foi o mais votado aqui em Três Lagoas. Doutor, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias, né? É um prazer estar aqui novamente, obrigado pelo espaço aqui no jornal novamente, na rádio, pra gente poder até estar agradecendo a população pelo feito, por todo esse período eleitoral que foi muito bacana na minha vida, foi muito especial. E realmente a gente só tem a agradecer nesse momento, estar feliz, estar satisfeito, né? O senhor foi o mais votado, mais de dois mil votos. Era esperado isso, doutor? O senhor trabalhou pra isso? É, não era esperado, né? A gente nunca espera, assim, que seja uma votação tão valorizada, tão, assim, expressiva, né? Realmente a gente pensava que tinha chances de ganhar a eleição, a gente fazia as reuniões nas casas das pessoas, né? Era bem recebido, mas realmente a gente não tinha essa noção de como seria o resultado, né? Mas foi surpreendente, eu estou muito satisfeito e isso me recarrega de energia, me deixa muito pleno pra poder entrar na Câmara ali e ajudar a população. Bom, o senhor nunca tinha participado de uma eleição, né? Na verdade, médico aqui em Três Lagoas, o pai já foi vereador, né? Doutor Adir Pires Maia, mas o doutor Cassiano nunca tinha participado de uma eleição. Na verdade, entrou pra vida pública na prefeitura através de um convite do prefeito Ângelo Guerreiro para ser secretário. Começou com secretário de finanças, né? Saúde, né? Depois foi pra finanças, né? Exatamente. É a minha primeira vez que eu faço uma campanha eleitoral, né? Nunca fui candidato a nada. Realmente, há quatro anos atrás, o prefeito Ângelo Guerreiro me convidou para ser secretário de saúde. E nesses quatro anos, a gente pôde estar bastante presente na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. E, consequentemente, a gente vai, assim, se familiarizando com esse processo político, né? Eu fui gostando e fui vendo que eu podia, talvez, estar ajudando mais. E foi nessa de pensar em ajudar mais, de colaborar mais, de fazer mais pela nossa cidade, que eu coloquei o meu nome à disposição aí para ser candidato a vereador. Pois é, e depois ficou à frente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, acabou ganhando uma certa notoriedade por parte, né, da população. Estava sempre na mídia, na imprensa, ficou ainda mais conhecido. E agora foi eleito, então, o vereador mais votado de Três Lagoas. Sendo o vereador mais votado, doutor, isso credencia para colocar o seu nome, para disputar a presidência da Câmara ou não? A gente acabou de ouvir o doutor Paulo Veron aqui, falando que gostaria também de ser presidente da Câmara. O doutor Cassiano Maia também pretende colocar o seu nome? Também gostaria de ser o presidente da Câmara? É, eu acredito que todos os 17 colegas que se elegeram, né, gostariam de ser candidatos a presidente da Câmara, né? Acho que é um cargo que você consegue fazer um pouco mais, né, pela população e consegue ajudar até os demais colegas, né? Então, acredito que isso seria um interesse normal de todos. E não deixa de ser o meu interesse, né? Então, realmente, eu, se eu puder chegar a ser presidente da Câmara, eu vou conseguir, aí, ajudar mais a população, vou conseguir, aí, ajudar mais a Câmara Municipal, os demais colegas, os demais 16 vereadores, para que a gente possa, juntos, ali, fazer um poder legislativo com credibilidade, com respeitabilidade, que a gente consiga fiscalizar o executivo, agilizar o executivo, né? Que a gente consiga, realmente, fazer o propósito, que é o poder legislativo, para que a gente tenha uma Tres Lagos cada vez melhor, né? Vocês já chegaram a conversar sobre isso porque a gente sabe que o prefeito Ângelo Guerreiro, ele, né, o senhor é um homem de confiança dele, tanto que foi secretário, né, atuou em várias passas, esteve à frente do comitê e a gente sabe, nos bastidores, que o prefeito gostaria que o senhor fosse o presidente da Câmara. Vocês já chegaram a conversar isso com a base do prefeito, até porque a maioria que foi eleita é da base, né, apoiou a reeleição do Guerreiro. Vocês já chegaram a conversar sobre isso? É, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele é muito neutro nessas negociações, né, nessas conversas, principalmente no sentido que são dois poderes diferentes, né, distintos. Então, ele realmente não quer interferir nesse assunto. Ele me fala, Cassiano, você deve tentar com tranquilidade, né, mas se não for a tua vez, não tem problema. E, realmente, nós, de forma mais independente, estamos tentando conversar com os colegas que se elegeram, né, ver qual é o real entendimento de cada um deles, quem também quer realmente ser candidato, quem não quer, né. Agora, é um processo também de campanha, um processo eleitoral interno, né, que a gente vai conversando com os colegas para ver realmente se dá para a gente se tornar candidato ou não. Bom, o senhor é médico, né, doutor Paulo Verão, médico também, e doutor Issanfario, júnior médico. Pela primeira vez, a Câmara terá três médicos ali, né, e outras pessoas da área da saúde. Doutor Paulo Verão falou de alguns problemas na área da saúde, como cirurgias reprimidas, né, várias cirurgias demorando para acontecer em Três Lagoas, enfim, são vários os problemas. O senhor, na Câmara, acha que pode contribuir também para melhorar esses problemas, mas o senhor já esteve do outro lado, o senhor já esteve no Executivo. Por que que esses problemas persistem em Três Lagoas? Sem dúvida, se faz muito necessário hoje uma reforma na saúde. E municípios iguais, o município de Três Lagoas, realmente vem sofrendo com isso, porque todos esses recursos federais vão para municípios maiores, como Campo Grande, e todos esses exames especializados, cirurgias especializadas, são direcionados para os maiores municípios. E os municípios iguais ao nosso, que já têm condição de fazer esses exames, que já têm condição de fazer essas cirurgias, que já fazem pelo particular, pelos planos de saúde, ficam tendo que mandar para Campo Grande, por exemplo, para fazê-los. Por quê? Porque o recurso federal está indo para Campo Grande e não vem para Três Lagoas. Então, se faz a necessidade de uma reforma na saúde, que nem teve uma reforma na Previdência, vai ter uma reforma tributária, política. Se faz necessário que os senadores e deputados federais modifiquem isso, para que a gente consiga transportar esses recursos para o nosso município. Hoje, o que a gente faz é um suor extremo dos recursos, que o Executivo não tem essa responsabilidade, retira de outros setores, para estar fazendo um pouco mais, um algo a mais. E agora, imagine os municípios que não têm essa condição. Então, municípios que têm o tamanho de Três Lagoas e não têm nem essa condição que Três Lagoas têm. Então, eles nem esse pouco mais fazem e vêm sofrendo bastante. Então, precisa ser feita uma mudança no âmbito nacional. Eu acho que vereadores eleitos, prefeitos eleitos, nesse pleito, devem se reunir, aproveitar esse momento do nosso presidente Jair Bolsonaro de propor as reformas que são importantes no Congresso Nacional, para que seja reescrito de uma forma mais moderna o SUS, para que a gente consiga, então, melhorar. Então, isso se faz fundamental. Será que com os recursos que o município tem, não é possível resolver esses problemas, como, por exemplo, dessas cirurgias? Por que se demora tanto? O doutor Paulo Verão falou até de médico neurologista que não se tem. Assim, esses problemas, o senhor acha que é falta de recursos? O que acontece? É culpa da União? Não é que é falta de recursos. Esses recursos são direcionados aos centros maiores. E daí, isso aumenta a demanda nesses centros maiores. E municípios iguais Três Lagoas, por exemplo, no dia 19 de outubro, agora, o SUS completou 30 anos a sua escrita, né? Então, realmente, você sabe, já ouviu falar, o SUS, ele é realmente um dos melhores planos de saúde do mundo, né? É uma ideia muito boa que nós brasileiros tivemos. Mas você há de convir que tudo que tem 30 anos, né, precisa ser modificado, precisa ser modernizado. Alguns itens precisam ser melhorados nessa escrita. E é isso que eu chamo de uma reforma na saúde. Então, você não pode permitir que, por exemplo, há 30 anos atrás, uma cidade de 120 mil habitantes não tinha aparelho de ressonância magnética. Há 30 anos atrás, uma cidade de 120 mil habitantes não tinha um número expressivo de médicos com condições de fazer o que se faz hoje. Hoje, uma cidade igual Três Lagoas, que tem 120 mil habitantes, consegue fazer tudo isso. Então, o que que precisa? Precisa que Três Lagoas possa ser habilitada pelo SUS pra fazer isso. Hoje, Três Lagoas tá habilitada e faz no serviço privado, faz no serviço de convênio, mas pelo SUS não é reconhecido. Então, hoje, Três Lagoas, ela é reconhecida pelo SUS como se fosse, sem, assim, alguma demagogia, como se fosse uma cidade menor, como Seu Vila, do que como se fosse uma cidade maior, como Campo Grande. Então, esse é o nosso problema hoje. Esses recursos estão sendo perdidos. E daí, algumas prefeituras não têm nem o recurso que nós temos. Então, a fila e os problemas estão maiores ainda. Na nossa cidade, como nós temos um pouco mais de recurso, a gente ainda consegue. Tanto é que nós fazemos. Só que nós não conseguimos fazer o necessário. Então, a gente faz a sonorância magnética, a gente faz cirurgias eletivas, a gente faz tudo isso. Mas de uma forma menor. A gente precisaria fazer isso de uma forma maior, inclusive estar habilitada para atender a região do Bolsão. Então, é isso que precisa. Então, você precisa trabalhar no macro, trabalhar numa situação onde resolve o problema, do que tentar ficar pensando ali no orçamento municipal uma coisa que não vai resolver. Haja vista que a saúde precisa de uma coisa grandiosa desde o começo, porque o custo é muito grande, né? Então, é esse o entendimento que tem que ter. O prefeito continua fazendo seus esforços, continua fazendo o que dá com cada vez mais aumentando, mas ele precisa realmente, junto com os vereadores eleitos, ir para o Brasil e tentar essa reforma nacional na saúde. Bom, doutor, o senhor já esteve no executivo, né? E teve o papel, enquanto secretário-geral, inclusive, de estar conversando com os vereadores, convencendo alguns vereadores para aprovação de alguns projetos de interesse do executivo. Então, o senhor conhece bem os dois lados, tanto o executivo e quanto o legislativo. Só que o papel do legislativo é fiscalizar e cobrar o executivo. Como que fica, doutor, o senhor que já esteve do outro lado, a partir de agora, mesmo assim, sabendo de todas essas dificuldades, vai continuar cobrando? Como que vai ser o seu posicionamento na Câmara? Realmente, você tem que ser o profissional que você se pretendeu ser. Um vereador, realmente, ele precisa fiscalizar, ele precisa agilizar os projetos, ele precisa resolver os problemas do executivo. Então, realmente, nós temos que ser ali uma pessoa que consiga fazer tudo isso. Então, nós não podemos deixar que o executivo influencie o poder legislativo e nem o contrário. Então, são poderes independentes que precisam dessa independência. É muito importante que nós, eu e os demais colegas, os 16 vereadores, sejamos unidos, que a gente consiga trabalhar junto para que a gente consiga realmente fiscalizar o executivo. Nós não podemos deixar que haja essa interferência. As coisas têm que ser diferenciadas, né? Isso é muito importante. É assim que você consegue contrabalançar todos os problemas, né? Então, eu tenho certeza que todos ali que se elegeram têm esse entendimento. A realidade é nós sermos um grupo unido para que a gente possa cuidar do nosso município, ajudar o executivo no necessário e fiscalizar também no que se fizer necessário também. Até porque a senhora é do PSDB, do mesmo partido do prefeito Ângelo Guerreiro, né? E a gente sabe que o executivo, ele precisa do apoio da Câmara para poder administrar com tranquilidade, né? O senhor pretende trabalhar isso ali dentro do legislativo também, doutor? É, sem dúvida. Eu acredito que todos os vereadores que se elegeram ali, quando eles receberem na Câmara um projeto que eles julgarem que é importante para o município, eu não tenho dúvida que todos eles vão votar a favor. Então, esse tipo de conversa é até contraditório, nem precisa ser feita, né? Se o vereador julga que é bom, o vereador vai estar junto e vai votar a favor. Se ele julga que é um problema, né? Realmente, todos vão ali se juntar e não vão deixar aprovado. Então, eu acho assim que o mais importante é entregar a cada vereador esse discernimento, né? Esse entendimento para que a gente consiga realmente contrabalançar com o executivo, ajudar o executivo a fazer o melhor para a nossa cidade. E o doutor Cassiano Maia, pretende conciliar a profissão de médico com o de vereador agora? É, é muito importante, se faz necessário, né? Realmente, a medicina é um dom que Deus me deu. Eu preciso continuar trabalhando, né? Vou tentar conciliar esse meu tempo da melhor forma possível para que eu consiga estar ali na clínica, mas também poder estar ajudando de forma completa, né? No poder legislativo. Então, realmente, a ideia é manter como médico atualmente, também. Tá feliz com a vitória, doutor? Eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeito, é um momento ímpar na minha vida. Realmente, assim, a gente se tá... É exuberante, né? Minha família, todos os meus amigos. Foram 2.167 votos que me colocaram lá na Câmara Municipal e agora me torno vereador de 120 mil habitantes, né? Então, realmente, hoje eu sou um homem completo, só tenho a agradecer e realmente tenho certeza aí que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho e fazer com que a Câmara Municipal realmente seja reconhecida, né? Por toda a população como um poder paralelo, importante, respeitoso, né? E que consiga entregar o trabalho. E vem com uma renovação também, né, doutor? Que as pessoas estavam esperando também, né? Pessoas novas, né? Sem dúvida. Eu acho que a renovação é importante. Oxigena aquele... É o pleito. Oxigena todos. Vem o ânimo diferente, né? Vem as vontades, os esforços, né? Você conversa com aqueles vereadores novatos que estão com toda a energia como eu. Então, isso é muito importante. Eu acho que esse... Essa conjuntura de muita energia dos novatos com as experiências dos que ficaram, porque se ficaram, porque são bons, né? Então, esses bons experientes, com esses que estão super energizados, querendo fazer tudo, eu tenho certeza que se a gente unir esses dois esforços e com isso a gente conseguir fazer um bom trabalho, se dedicar, tenho certeza que a população vai reconhecer. Essa é a intenção, é o objetivo, né? Então, eu não tenho dúvida. Vão ser quatro anos aí de muito trabalho, mas também de muito reconhecimento. Doutor, muito obrigada. Parabéns pela sua vitória e sucesso nessa nova jornada, viu? Obrigado, Ana Cristina. Obrigado a todos os ouvintes do RCN Notícias, né? Eu só queria deixar aqui a porta do meu gabinete aberto a partir do ano que vem, que todos contem comigo. A ideia é a gente estar trabalhando junto com todos os vereadores para fazer uma Translagoas cada vez melhor. E aí E aí E aí